No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo afirma e reafirma a certeza da glória imortal, mas ele também deixa claro que um dia todos nós compareceremos em juízo diante de Deus, ou seja, todos nós seremos julgados por Deus. Ele também afirma que trabalha para Deus com zelo e com total compromisso e que ele não tem a mínima intenção de se vangloriar com o trabalho que faz, embora o trabalho dele fosse muito efetivo, embora o trabalho dele fosse com muitos resultados. Paulo se esforça para cumprir a missão que Deus lhe deu e para viver em paz com a sua própria consciência em função de um trabalho bem feito para a honra e a glória de Deus. No versículo 15, o apóstolo Paulo destaca um ensinamento precioso, que é o seguinte, A morte de Cristo em nosso favor deve produzir em nós uma resposta de compromisso e de lealdade com Ele e deve nos tirar de uma vida egoísta e centralizada em nós mesmos para uma vida vivida em cumprimento da vontade de Deus revelada em sua palavra. Sim, amigos, quem aceitou a Cristo em sua vida é uma nova criatura e deve abandonar a velha vida de pecado e passar a viver à luz do evangelho de Jesus Cristo. Isso é possível, sabe por quê? Porque Cristo nos reconciliou com o Pai, tornando possível que nós nos relacionemos diretamente com Deus. E Deus, amigos e amigas, é tão maravilhoso, Deus é tão gracioso, que uma vez que Ele transforma a nossa vida, deseja que você e eu sejamos seus representantes aqui na Terra. Amigos e amigas, nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele é tão gracioso que nos ama, nos liberta dos nossos pecados, nos transforma a cada dia e nos torna os seus representantes diretos aqui na Terra. Que bênção, que privilégio e que responsabilidade. Bênção de Deus com o seu cuidado protetor hoje para você e para a sua família. Bênção de Deus com o seu cuidado protetor hoje para você e para a sua família.